Na modalidade inédita, é a milonga Recomeço, tem letra de Marcelo Góes e música de Marcos Lázaro. No baixo, Renato Teixeira. No violão solo, Marcos Lázaro. Nos violões base, de Ano Ximendes e Bernardo Teixeira. E no acordeon, Luiz Carlos. Trilhe os caminhos da paz, da harmonia e do amor, que tudo retorna em dobro um presente do Criador. Para interpretar a milonga Recomeço, um aplauso para Lituânia Cavalheiro. Para interpretar a milonga Recomeço, um aplauso para Lituânia Cavalheiro. Se ontem foi tempestade, acalmaria de aparecer. Se ontem foi tempestade, acalmaria de aparecer. Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Se ontem foi tempestade, acalmaria de aparecer. 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 Se ontem foi sob Kadona Re Guild Eldredire. Comando, Julio Brusque established. Inscreva-se no Criador Rereseiro da grande irmão Recomeço, para ver, ai quer detectar uma TV e devo estar vendo limite응 previsáculo a ser ascendente do Criador. Sinta a liberdade plena Quando tem os pés no chão Me atrasar os seus sonhos Na realidade, na alma da imaginação Sinta a liberdade plena Quando tem os pés no chão Me atrasar os seus sonhos Na realidade, na alma da imaginação Me atrasar os seus sonhos Na realidade, na alma da imaginação Muito obrigada! 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 Obrigado.